Música Oi meus amores, a receitinha de hoje é salada de abóbora Gente, não tem como não gostar, é uma delícia E fácil de preparar, fácil de fazer Então gente, vamos lá fazer a nossa receita Pra começar a nossa receita, tem aqui 800 gramas de abóbora cabochá Que eu vou cortar e descascar Pra cortar mais fácil, eu acho mais fácil, né? Eu pego aqui nessas riscas que ela tem aqui Esses gomos dela E sigo pra cortar mais fácil Aquela é uma abóbora bem durinha Já cortei os gomos da abóbora Agora eu vou cortar ao meio Pra ficar mais fácil pra descascar E vou descascar ela com cuidado Música Já descasquei a abóbora Bom, eu descasquei agora Quem preferir pode deixar a casca também E vou cortar ela em cubos grandes Cubos assim Já terminei de cortar a abóbora Ficou desse tamanho Agora nós vamos lavar Pra gente colocar ela pra cozinhar Aqui no fogão eu tenho uma panela com água fervente Que eu vou acrescentar uma colher de sal Colher de sobremesa de sal E vou colocar a abóbora para cozinhar Vou deixar aqui cozinhando por alguns minutos Não é muito tempo não Depois eu digo pra vocês quanto tempo ficou cozinhando A abóbora já cozinhou Ela ficou por 8 minutos aqui cozinhando Que eu não quero ela muito cozida Desmanchando não Eu vou escorrer ela e já volto Já escorri a abóbora Agora eu vou esperar esfriar Pra temperar Então pra saber se tá no ponto Espeta um garfo Já dá pra sentir se a abóbora tá cozida Enquanto a abóbora tá esfriando Nós vamos preparar o tempero Então eu vou colocar aqui Eu tenho pimenta dedo de moça Uma pimenta dedo de moça Picada Sem semente Tem aqui cheiro verde Aqui tem salsinha e cebolinha Orégano Eu tenho aqui essa pimenta de cheiro aqui Que é a pimenta biquinho Eu vou colocar algumas aqui Essa não arte Então Eu coloquei aqui Agora nós vamos acrescentar aqui o sal Sal a gosto E vamos colocar o vinagre Vinagre Eu tenho aqui um quarto de vinagre E vou colocar o azeite O azeite pode pôr à vontade Vamos misturar Já experimentei o tempero Tá bom de sal Agora vamos reservar Ah gente Esse vidro de pimenta Eu ganhei Do meu genro Me deu esse vidro de pimenta Olha que bonito que tá Né? Lindo, né? E é isso E agora vamos temperar a salada de abóbora Eu vou colocar aqui a abóbora Abóbora já esfriou Agora eu vou acrescentar aqui Eu cortei cebola Uma cebola bem picada Bem fininha Pra gente colocar Eu tenho aqui a azeitona picadinha É opcional, né? Mas quem quiser pôr Eu vou colocar A quantidade é a gosto E vamos colocar o tempero Que a gente preparou Dá um cheirinho Esse tempero aqui, gente Muito delicioso E vamos acrescentar aqui na salada Olha que delícia, né? Simples Mas delicioso Tá pronta a nossa salada de abóbora E a receitinha tá pronta, gente Agora é só saborear E olha que delícia que ficou a nossa salada, gente E eu tenho certeza que ela tá bem saborosa E olha Eu vou experimentar pra vocês verem Olha que delícia Gente, é uma delícia É muito saborosa Pode fazer aí que vocês vão gostar E aí pro outro dia Ela fica mais gostosa ainda que pega todo esse tempero Né? Então fica muito bom E essa foi minha sugestão de hoje Salada de abóbora Uma delícia, gente E se você gostou do vídeo Já curte, comente aqui embaixo do vídeo E compartilha com seus amigos Combinado, meus amores? Beijo no coração de todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E eu amo vocês E até o próximo vídeo